Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, oi tudo bem? Eu sou o Damiani, sejam bem-vindos a mais um vídeo E antes da gente jogar o Battle Royale mais insano dos últimos tempos, afinal de contas são minhocas com metralhadoras Eu queria falar com vocês do Hype Games, nosso parceiro aqui do canal Pra quem não conhece é o seguinte, pelo Hype Games você pode estar adquirindo os seus créditos ou games de PC, consoles ou mobile Num site completamente lindo, maravilhoso e seguro e com diversas formas de pagamento O que facilita muita gente aí, né, que poxa, às vezes quer pagar num boletinho, às vezes quer pagar de uma maneira diferente Que as plataformas não estão oferecendo, o Hype Games tá aí pra solucionar o seu problema Lembrando que dependendo do método de pagamento que você usa, você pode receber já a sua compra em até duas horinhas só Olha que coisa, é rapidinho E o melhor de tudo é que o Hype Games toda semana tem descontos incríveis e maravilhosos para vocês Inclusive estou aqui mais uma vez para te dar a dica de adquirir a sua PS Plus pelo Hype Games Que além de te disponibilizar toda jogatina online, todo mês você ganha jogos para suas plataformas Playstation Esse mês, por exemplo, para Playstation 4 estão disponíveis Just Cause 4 e Rocket Arena E para Playstation 5 Worms Rumble, que é o jogo que a gente vai jogar hoje, inclusive Que é um Battle Royale das clássicas minhoquinhas que caem na bala, no tiro na cara, bazuca na face Então fica a dica, já clica no link aqui embaixo, já vai lá conhecer o Hype Games Se você ainda não tá com a sua PS Plus ativa, já vai lá, já compra o seu PS Plus pelo Hype Games Que eu tenho certeza, mano, que você vai conseguir pagar de uma maneira muito mais facilitada Você vai ter toda a estrutura da Hype Games também Para todas as outras plataformas, todos os outros games que você quiser aí, né Tá colocando créditos, comprando, beleza Chuchu, beleza E sem bromação, sem enrolação, vamos para o Worms Rumble Que é o wormzinho, né Que tem o modo mata-mata É um mapa grandão assim Você sai matando todo mundo, se matando, coisa louca E você tem respawn, e aí você ganha que mata mais, né Você mata-mata, tá falado aí Mas também temos o modo Battle Royale Que é aqui, ó, no último pelotão sobrevivente Ou último worm sobrevivente Que aí não tem respawn, é morreu, morreu e é isso aí Vamos começar no mata-mata, eu vou ser sincero pra vocês Eu tô jogando há uns dois diazinhos só Não joguei muitas, eu joguei umas duas horinhas por dia Mata-mata me agradou mais, por quê? Porque eu não consegui fechar uma party ainda Porque meus amigos que não tem PS Plus Estão dando molinho, que podiam estar pegando pelo Hype Games Aí eles não tem PS Plus, aí eles tem que comprar o jogo Aí eles estão tipo Tá dando mole, acelou logo a PS Plus Pega lá no Hype Games, mano Todo mês jogo novo incrível e maravilhoso Bom, esse Worms aqui, ele é da hora, por quê? Eu achei interessante Que a jogabilidade Quando eu fiquei sabendo, tipo Ah, é um Worms de Battle Royale Mas aí as minhocas são lentas Vai ser pro turno? Não Como se fosse um side-scrolling mesmo, tá ligado? O bagulho é brabo E demanda uma certa técnica, mano Demanda uma certa precisão Uma certa... Que isso, mano? Ou os caras estão... A minhoca de ouro, velho Tem uma jogabilidade toda Mega Man X, ó Você prende na parede assim, ó Aí aqui o rolamento é o bola Qual é o rolamento? É o R2 L2, L2, L2 rola Ó, tem o Mega Man X aqui Que isso? Porra aí, tô dormindo ainda Pera aí, vou ter que acordar, mano Vou ter que acordar, mano Não tem que acordar, mano Tô dormindo muito ainda Pera aí, vamos carregar Já escutei uma minhoca aqui em cima Difícil pegar as minhocas, mano A porrada Mano Pô, esse bagulho aí Esse maluco aí de ouro Ele tá de hack Só pode, velho Mano Ah, mano Eu sou um merda, velho Olha isso Nossa, que pegou no pezinho Pera aí, tô com 10 de vida Recupera a minhoca Recupera na força de Jeová Vai Ó, a minhoca tá atrás de mim, mano Eu tô perdendo no lag, mano Ó, matei uma ali Matei uma ali Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, mano Eu fiquei tão cruzado, velho É muito difícil esse jogo É muito difícil, mano Depois eu vou jogar um Battle Royale Vamos fazer uma partida de mata-mata Depois eu vou fazer um Battle Royale Pra vocês verem como é que o jogo é, mano Ah, mano Eu pensei que eu tava de metralhadora de novo Ah, velho Tinha que ter dado uma tacada agora no final O bola Eu esqueço que o bola é o melee Ó, o bola Você dá um melee attack, tá ligado? Ai, 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 ai Velho Mas é muito louco, né Tipo, os caras fazerem um Worms Que é um jogo tão clássico, mano Eu lembro de jogar o Worms 2 Igual um louco quando era moleque Eles trazerem, é Nessa temática de De Battle Royale, né Por que ele não leva dano Da explosão do bagulho, velho? Não morreu? Impossible Ó, o cara roubou minha kill, mano Papafreg do caralho, mano Ah, mano Os caras são papafreg, velho É só desgraça Eu tô um bosta Tô ali nos últimos Matei uma vez só Vem cá, mano Vem cá, mano Te enganei, te enganei Matei, motei Eu falei motei Motei, motei Vem cá, Sousa Pinto Ah, mano O jogo está com um lag É isso Por isso que eu estou perdendo É impossível estar perdendo Por falta de habilidade Logo eu Guilherme da Miframe O rei das minhocas Olha Pelo amor de Deus Você me respeita Matei Matei Tô brabo, tô brabo, tô brabo, tô brabo Deu um outplay agora nos caras, mano Mano, não consegui Carrega muito Demora muito Nossa Bom, eu perdi horrorosamente feio Vamos tentar um Battle Royale Vamos ver se dá melhor É óbvio que esse cara tá ganhando, mano O cara tá de hack, velho Lembrando que esse e muitos outros games Incríveis e maravilhosos Vocês só pegam na PS Plus todo mês No mundo dos jogos E você pode estar adquirindo sua PS Plus no Hype Games Que ó Vários métodos de pagamento Coisa chuchu, beleza Recebe rapidinho até duas horas Dependendo do tipo de pagamento que você faz E os jogos, né De Playstation 4 Que estão disponíveis na PS Plus Você pode instalar no seu Playstation 5 também Cara, você tem o Playstation 5 Esse modo Battle Royale também tem o gás, né Que vai fechando o mapa Mas até agora eu não entendi direito Como é que fecha esse gás aí, mano Ah, mano Os caras já caíram os tiros já, mano Show, show Peguei uma granada santa, mano Pô, vai fechar aqui o gás, mano Vai fechar aqui o gás, mano Você tá descendo por quê, mano? É periculoso, mano Descer assim, mano Nossa, mano O cara do nosso time Eu vou seguir ele, mano O cara tá frenético, mano Ali no mapa, ó Tá vendo a parte amarela? É a parte que vai fechar com gás Ah, mano Nossa, foi ajudar meu amigo Ah, muito legal também Que você compra as skins Comprar tudo com dinheiro em game Nesse jogo, beleza? Ele não é um jogo free to play, né Ele é um jogo pago Só que com a PS Plus Que você vai adquirir lá no Hype Games Você pode pegar ele de graça No seu Playstation 5 Aí, o que acontece? As skins As paradas que você pega em game Não é dinheiro real, tá? Você pega dinheiro em game Jogando mesmo Legal que ele tem suporte, né? Os gatilhos adaptativos Do Playstation 5 Então as armas tem peso no gatilho É da hora, mano Beleza, tranquilo Suave tá tranquilo Beleza Matei o maluco Que tava caído ali, né, mano Vamos pegar os bagulhos aqui, família Gente, me ajuda, gente Me ajuda, gente Família Nossa, a família não me ajudava Eu vou ficar muito triste A família não veio me ajudar, mano Não existe amanhã CP, mano Não ajuda, não existe, mano Eu tenho que cuidar de mim mesmo Eu fui lá ser bonzinho Fui lá, volto Não, vamos lá, mano Vou ajudar Vamos lá que a gente vai ganhar essa agora Não, vou cuidar de mim, mano Tomei no meu Tomei no meu Vamos voltar pro Matamata Vamos lá que agora a gente tá no Matamata Bão Se eu não matasse agora Eu ia ficar em choque, mano O maluco lá em cima, mano O maluco tá doido, mano O maluco tá doido, velho Os caras tão doidos, mano Olha Matou, né, pô Se eu não matasse também Eu ia ficar puto Por que que eu... Ô, cara As minhoquinhas douradas Tão com vantagem, mano A skin tá dando mais dano Matei, beleza Ai, mano Eu adoro a Granada Santa, velho Ela manda um Alelui VRAU É sério isso? Mano Nossa Nossa Olha o lag É por isso, gente Meu tiro não pega por isso Bom que eu tô tremendo assim, mano Nenhuma bala pega em mim, né Granada Santa, Granada Santa, Granada Santa Granada Santa, Granada Santa Pegou Show Opa Tem uma Alelui aqui do meu lado Mandei, mandei aqueles Mandei aqueles Que desgraça, mano O tiro não pega O tiro não pega, mano Ah, mano Eu dei a porrada, velho Eu dei a porrada com o taco de beisebol Não pegou, mano Vou pegar a porrada Vou pegar a porrada nos outros agora Vou jogar esse jogo assim, mano O tiro pegou rebatendo ali Foi ridículo Mano Tem que pegar a manha De dar a tacada Quando a manhoca chega perto Tá ligado? Ó Matei ali só na Ah, o cara roubou minha kill Os caras roubam minha skill, velho Nossa, mas esse jogo é muito gostoso, mano Eu quero jogar mais Bom Senhoras e senhores Esse é o Worms Rumble Eu peguei o meu através da PS Plus Que foi adquirida no site Hype Games Que eu já falei pra vocês Que já é cal Tá ligado? Você quer, mano Comprar sua PS Plus? Vai lá no Hype Games Que, ó Desconto toda semana E é uma plataforma incrível Maravilhosa E, melhor de tudo Segura Não vai gastar seu dinheiro na internet Em qualquer coisa, tá ligado? Em qualquer site aí Que fala Que não Vem aqui com a gente Não sei o que lá Gasta no Hype Games É uma plataforma segura Eu tô aqui indicando vocês Um beijo Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do Controle 2 E tchau